Bom gente, então vamos para mais uma jornada e hoje eu paguei um preço alto para rodar na área do Black Foram mais de 100km batendo lata, bate lata na ida e bate lata na volta Será que valeu a pena? Será que tivemos dinâmicas? Como é que foi o meu dia? Vamos acompanhar nesse vídeo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então vamos acompanhar mais uma jornada aí As minhas adversidades, mas a gente sempre não desanima com os obstáculos Muito pelo contrário, a gente ultrapassa os obstáculos para sair mais forte E é isso que eu penso, é assim que eu faço e é assim que eu trabalho Deixa eu aproveitar esse momento e passar um lembrante para vocês, para vocês não esquecerem Que a câmera que eu prometi, que eu irei fazer o sorteio, ela está guardada Eu irei fazer um sorteio, para quem não sabe, de uma câmera veicular E eu estarei sorteando e dando gratuitamente, inclusive o envio, não será cobrado nada O que eu peço para vocês é que me ajudem a crescer a minha rede Eu tenho que bater uma das três metas Eu batendo uma dessas três metas, eu vou fazer o sorteio dessa câmera Mediante aos comentários que tem no vídeo que eu falei sobre o sorteio Eu vou deixar o link aí do vídeo para vocês assistirem e para vocês comentarem Porque quem comentou está participando Quem não comentou não está participando Lembrando, é 100% gratuito Tem que comentar lá para participar do sorteio Qual é a minha meta? Eu tenho que chegar a 10 mil no Instagram Ou 40 mil no YouTube Ou 10 mil no TikTok Então, o que eu bater a meta primeiro Eu vou fazer o sorteio para presentear um inscrito do canal Beleza? Então, dito isso, vamos para a nossa jornada E já aproveita já para você nem esquecer Deixa aquele like no vídeo E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal Beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos Então, hoje é terça-feira, 14 de março de 2023 Vamos iniciar mais uma jornada Saindo de Mogi, 5 horas e 36 minutos Aplicativo da Uber zerado Vamos colocar o destino aqui Vamos lá, Butantan Dois destinos Tudo habilitado aqui já Vamos para 99 também Zerado Vamos ligar aqui, já está direcionado E as preferências de pagamento Habilitar tudo Tudo habilitado E vamos para mais uma jornada saindo de Mogi Deixa eu zerar aqui tudo Aqui também está tudo zerado E vamos para a luta Já vai amanhecer daqui a pouco Está escuro ainda Mas vamos direto para São Paulo Se tocar, a gente pega no meio do caminho Se não tocar, a gente vai direto Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos agora 14 horas e 35 minutos Estamos numa travessa aqui Da Brigadeiro Luiz Antônio Aqui no centro Deixa eu mostrar aqui para vocês Até agora estamos com R$252,59 Dia está muito difícil 13 viagens Olha aí 7 horas e 13 Olha as corridas Deixa eu colocar aqui O horário de almoço para mim Não sei o que aconteceu no horário de almoço Eu estava até tocando devagarzinho Mas estava indo Essa corrida aqui foi R$10,38 Essa aqui foi R$11,38 E depois Meio dia e 16 Depois de meio dia e 16 Aí tocou outra seguida Meio dia e 29 Beleza, horário de almoço Depois de meio dia e 29 Só foi tocar R$1,53 Para a corrida curta Esse 28 minutos Foi um bug que deu no aplicativo Mas não cobrou mais do passageiro Está vendo? Vamos até ver isso Deu um bug Eu entrei lá no centro Começou a entrar 5G Ó R$12,50 Pagou R$12,50 Está vendo? Então quando você fica muito mais tempo no trânsito Se fosse trânsito A Uber não ia pagar nada mais por isso Mas essa viagem aqui De meio dia e 29 Aqui Foi só tocar R$1,53 Praticamente uma hora e meia sem corrida E na verdade essa corrida Uns 12 10, 12 minutos Marcou 28 Por quê? Foi o tempo que eu perdi Tentando ligar o aplicativo Reiniciei Reiniciei Não deu certo E aí Entrou no 5G Agora deve estar marcando 5G também Não sei se vai focar Agora está no 5G Mas ele não estava Estava sem conexão Travou o celular Reiniciei Limpei o cachê Limpei tudo Reiniciei o celular do zero E não deu certo Por isso que ficou todo esse tempo aqui Com essa viagem aqui São problemas que acontecem no dia a dia Que não deveria acontecer 5G que veio para facilitar Sempre eu tenho problema com internet Quando cai 5G Não sei porquê Mas enfim Dia está bem devagar O horário de almoço está bem decepcionante Não está tocando Só toca comfort Quero até perguntar para vocês aí Coloca no comentário Quem trabalhou nesse dia Hoje dia Terça-feira Dia 14 de março Aqui no centro de São Paulo No centro expandido Jardins Só está tocando comfort Não toca black de jeito nenhum Não sei o que está acontecendo Agora se tocar um comfort Com valor razoável Até é fácil Mas no horário do almoço Não dava para fazer Horário de alta demanda Teoricamente teria que tocar mais Não sei o que aconteceu Mas a gente continua aqui na luta Estamos mais de 7 horas online 252 Se a gente colocar aqui na calculadora 252 Vou fazer uma conta básica Dividido por 7 36 7 horas e 25 7 horas e 15 35 reais a hora Não está tão ruim Estava bom Mas ficou ruim Agora a gente vai continuar Na luta aí Para tentar melhorar esses ganhos Porque ainda tem horário de pico da tarde Comecinho da noite Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 23 horas e 1 minuto Estamos aqui no hotel Puman Está tudo escuro Não dá para ver Vou encerrar essa viagem aqui E aqui para quem não sabe Gente É a área de aeroporto Eu já tirei o destino Vou encerrar aqui Ele pediu para fazer a volta Mas eu já estou aqui Já entrei Já deixei o passageiro Vou encerrar a viagem Vou avaliar Vou continuar online Você está na região movimentada Tocou 13 reais Entrou na prioridade sim Está vendo? Entrou na prioridade Vou confirmar a conta Vocês viram que tocou na prioridade Vou confirmar a conta E vou perder a prioridade Isso aqui é uma coisa que A Uber tem que rever Vamos fazer um selfie Validando Ó Eu entrei sim na prioridade Tocou Mas agora eu perdi Quer ver? Agora provavelmente Eu perdi a prioridade Isso é algo que a Uber Tinha que rever Porque aí Deu fila cheia Mas eu não estou na fila Tá vendo? Tá lotado E eu não estou na fila Então aqui No hotel Pullman Gente Esse hotel aqui E a localiza A movida fica aqui Essa região aqui Tudo é região do aeroporto Beleza? Então essa região aqui Vai tocar como prioridade Mas a Uber Me tirou da fila Pedindo a confirmação da conta Pedir a confirmação da conta Beleza Mas o problema É perder A prioridade Aí é ruim Porque a gente vem para o aeroporto Para tentar pegar a volta Para não bater lata Mas enfim Eu já ia embora Para casa mesmo Então só estou falando isso Mas eu já vou para casa Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 23 horas e 54 minutos Vamos para o nosso Fechamento de ganhos Já cheguei em Mogi Vamos abrir o aplicativo E vamos ver os nossos ganhos 600 Vamos ver se foca 608 reais e 44 centavos Em 25 viagens Não sei porque a Uber Diminuiu essa letra Vamos lá Aqui ó 608 e 44 Temos aí 14 horas e 49 minutos 25 viagens 6 reais de promoção Que foi do Turbo E só Hoje nada de caixinha Agora vamos para a calculadora Então vamos lá 608 e 44 Dividido por 14 horas e 49 Que é igual a 14,81 Certo? Temos aí Uma média de 41 reais e 8 centavos De ganhos por hora O ticket médio por corrida 608 e 44 Nós dividimos por 25 viagens Média de corridas menores 24 reais e 33 centavos Certo? Agora vamos para o custo Vamos ligar aqui Para ver os KMs que nós rodamos Temos aí ó 279.6 KM rodado Com autonomia média de 8 KM por litro de gasolina Então vamos fazer essa conta 279.6 KM Dividido por 8 Vai dar Um consumo de 34 litros e 95 Vezes 4 reais e 99 Que eu paguei na gasolina Fechamos hoje com 174 reais e 40 centavos de gasolina Mais pedágio de ida e volta né gente 9,40 4,70 mais 4,70 9,40 Fechamos o dia com 183 reais e 80 centavos de custo Então subtraindo o ganho 608 e 44 Menos o custo do dia que foi 183 e 80 Fechamos aí com ganho líquido de 424 reais e 64 centavos O custo por KM é o valor da gasolina 174,40 Dividido pelo KM rodado 279.6 Olha aí 62 centavos por KM Bom então esses foram os números de ganhos e custo que eu faço Lembrando que esse fechamento é um fechamento diário Por isso eu coloco só o custo do dia Os demais custos vai tudo no fechamento do mês Beleza? Bom gente então mais uma jornada concluída com sucesso O que nós podemos ver claramente no dia de hoje É o alto custo de combustível e também do pedágio Paguei pedágio na ida e paguei pedágio na volta Não comecei 4 horas então Fui direto para São Paulo e a primeira corrida eu fui pegar quase 7 horas da manhã Então paguei a ida e paguei a volta A volta nem tanto porque Eu vou até colocar aí as corridas para vocês na tela Para vocês verem aí todas as corridas Trabalhei só com Black Poucas dinâmicas né Não peguei muita dinâmica Apesar de ter aparecido boas dinâmicas de manhã Aonde eu ia não tinha dinâmica Inclusive eu mostrei no meu store Se você não me segue Segue lá no Instagram Que eu sempre estou mostrando alguma curiosidade Algum momento que acontece Tinha dinâmica na cidade inteira E tinha isso daqui ó Uma bolinha muito minúscula Sem dinâmica E eu estava justamente nessa bolinha Sem a dinâmica Então parecia que a maré não estava ao meu favor Mas como vocês sabem Eu insisto Eu faço o meu melhor E sempre trago um resultado bom para casa Graças a Deus Então fechamos aí com mais de 600 reais E não foi fácil Teve uma jornada longa Mas como eu falei Paguei a ida e paguei a volta Então a ida foi 60 km Para pegar a primeira corrida Foi mais de 60 km para pegar a primeira corrida Na volta Eu deixei o último passageiro no bag Todas as corridas foram no black E a última foi no bag Eu deixei ele lá no hotel Pullman Que é do lado do aeroporto Inclusive como eu mostrei aí no vídeo Ali já pega como área do aeroporto E você pega a prioridade Então dali para cá Deu uns 45 km Ou seja Hoje eu rodei 100 km batendo lata 100 km batendo lata Pegamos bastante chuva durante o dia Bastante ar condicionado O tempo todo Então o consumo vai lá para cima Olha a diferença do consumo Quem assistiu o vídeo do final de semana E vê o vídeo de hoje Olha a diferença de consumo De mais de 10 km Chegando até 11 km Caindo aí para 8 km Eu cheguei hoje No período da tarde A estar com uma média De 6.5 km De consumo Então é muito consumo Aí pegando autoestrada Pegando corridas mais longas O trânsito baixando A autonomia vai melhorando Mas o grande vilão de hoje Foi o custo Mesmo assim Fizemos 600 reais 100 reais a mais da meta Então acaba ajudando Pagar o custo Para não ficar tão ruim Então podemos dizer Que foi uma jornada Finalizada com sucesso Mediante tantas adversidades A gente não pode é Parar Mediante as adversidades Cada um tem um cenário diferente Imagina eu em São Paulo Com 100 km a menos Eu rodei hoje Quanto? Eu rodei Conforme vocês viram No fechamento Eu rodei 279 Se eu não tivesse Ter que bater lata Eu rodaria aí No máximo 279 Passaria para 179 km Mais alguns km Se vai para casa Daria menos de 200 km Com certeza Então olha a diferença Do meu cenário Do cenário para quem mora Em São Paulo Vou ficar chorando? Não Faz parte Eu moro aqui Eu tenho que pagar esse preço E eu pago esse preço Todos os dias Tentando sempre otimizar Quando dá Quando não dá A gente paga o preço E vai assim mesmo Beleza? Então esse foi o dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Aproveita Deixa aquele like Porque ajuda bastante No crescimento do canal E se puder Compartilha esse vídeo Com seu amigo No seu grupo de WhatsApp Ou na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe sim ativado Porque toda vez que eu postar um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Então é isso gente Mais uma vez Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Para você que está em casa Um ótimo trabalho Para quem está nas pistas Desejo muitas viagens Abençoadas Ótimos ganhos E que cheguem em casa Com segurança Com saúde Com alegria E claro Sempre com muita gratidão No seu coração Tá bom gente Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens e ganhos A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau